A sexta amostra interdisciplinar do Colégio Politécnico propicia promover os trabalhos desenvolvidos pelos alunos do colégio dentro da sala de aula e mostrar a outros estudantes do ensino médio e fundamental de Santa Maria. A amostra também aproxima os estudantes do Colégio Politécnico, da produção científica e do ensino superior. Aqui eles têm um momento assim onde eles podem dialogar com outras escolas, com os outros colegas, outras áreas que vêm até a escola e eles podem então compartilhar esse conhecimento que eles mesmos pesquisaram, foram orientados pelos seus professores das diferentes áreas aqui da escola e é um momento deles de colocar a público aquilo que eles produziram. É muito gratificante saber que tantas pessoas vêm e elas podem ao mesmo tempo decidir o processo delas, como também cessarem as dúvidas, meio a tantos objetivos que tem aqui dentro da universidade. A iniciativa estimula os estudantes à produção científica do conhecimento, visando ao diálogo entre as diferentes áreas do saber. Alguns dos nossos alunos também já fazem trabalhos para apresentar na JAI, por exemplo, então eles já começam realmente a desenvolver um cunho científico nos seus trabalhos e o que isso facilita muito a vida deles depois, a vida posterior, depois quando tiverem uma graduação, já estarem inseridos na pesquisa. Os trabalhos apresentados pelos alunos reproduzem os conteúdos desenvolvidos em sala de aula. Wagner e Juliano, por exemplo, desenvolveram uma pesquisa ligada ao uso do tênis na atividade física. Tem novos estudos que dizem que o melhor tênis é o tênis que menos influi no pé, ou seja, mínimo de influência nas articulações. Seria esse caso aqui, totalmente flexível e não influi, tu usa mais os dedos. E tem casos mais radicais, como esse aqui, que na Europa já é sucesso. Aqui ainda não chegou muito, mas eu entendo que é tendência, porque parece que tu tá com nada no pé. E é o contrário dos outros, a parte da frente é mais grossa que a parte do final. É como tem que pisar primeiro pela parte da frente, é um novo tipo de passada. E é moda para muitos corredores, tem cara correndo maratona com isso. Outro destaque da mostra é o jornal produzido pelos alunos do próprio Colégio Politécnico. A iniciativa de elaboração do jornal temático surgiu no ano de 2011, por causa da comemoração dos 50 anos do Colégio Politécnico. A ideia foi bem aceita, o público, o alvo, gostou muito e decidiu seguir. Aí no ano de 2011, a gente procurou um tema que fosse mais do público mesmo. Então a gente escolheu a escolha profissional, por causa do anseio dos alunos e para tornar esse processo todo de escolha mais tranquilo. A gente apresentou na JAI também esse projeto e esse ano deu continuidade, fazendo uma enquete com os alunos do ensino médio, que surgiu o grande tema Música e Filmes e a gente ampliou o tema para artes. a elaboração do jornal, obviamente, a fim de estimular o interesse das pessoas pelas diversas formas de expressão artística, entrevistar profissionais das diversas áreas da arte com uma maneira de retomar o tema do jornal do ano anterior e analisar as características dos gêneros textuais que compõem o jornal. A sexta mostra interdisciplinar também contou com apresentações artísticas. A estimativa é de que 800 alunos de outras escolas tenham visitado o evento. Música